O que você está fazendo aqui, Anana? Não sei. Te vejo. Por que você veio me ver? Estava com saudade. Saudade do quê? Mulher, das meninas. Você sabe pilotar, talvez. Segura aí, pô. Para com você. Olha a visão, mostra a visão. Incrível. Você já tinha andado com o dedo? Já. Para onde? No Paraguai. Com quem? Meu tio tinha uma. Quem mais? Não, só com meu tio. Com o seu? Para, é meu tio. Obrigado. 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 Nossa, que tour perfeito. E o que disse aí, Chapan? Olha, aqui é a canaia do amor, entendeu? Sim, eu vi. Tem que ter a foto do amor. Vixe. 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 Olha isso, galera. Olha essa visão, mano. Olha esse sol, véi. Fortaleza, nordeste. Que brisa, mano. Parece a mão da bruxa, olha isso. A unha ali, ó. Deus. Que brisa. Olha a unha da bruxa. Olha que legal que a lagoinha, galera, ó. Tem tipo uma cachoeira e a mão da bruxa, né? Legal. É o nordestão, Felas. Imagina, não divulgando o nordeste inteiro aí. Não pode ver uma mulher, né, pai? Você já foi assim também? Pode ver uma mulher, seco, é? É, tá na seco. Não tá na seco, não pode ver uma mulher, porra. Olha, ainda vai comer pizza dos outros, pai. Vai comer pizza dos outros, pai, ó. Caralho, pai. É, é de jeito, mano. Tem um vagabundo dentro de uma pizza na mão. Você não pode ver a mulher, pai, isso que o Júnior Viana tá falando ali? Vamos ali falar pra ele que tá vindo analisar o shape ali. Hein, pai? Você é o quê do Júnior Viana, pai? Sou filho. Tá vindo cinco moé pro seu pai analisar o shape, pai. Não, vai não. Vai. Analisar o shape. Ela que aprovou. Eu não aprovo nada. Aprova cinco moé. Cinco moé pra analisar o shape. É a minha madracha de mim. Olha aí o culpado ali, ó. É o culpado lá no mim. É você mesmo. É você mesmo. É você mesmo. A culpa não é. É lá. Estou ganhando você, velho. Olha aqui. Galera, eu vim no Feliciano, tô bom na área. Tamo aqui em Lagoinha. Pega a visão disso aqui, mano. Quer mais o quê, pai? Quer mais o quê da sua vida, pai? É, eu tenho papo, assim, alimento na mesa. Fiquei quatro horas por dia. Caralho, mulher, isso aí? Deixa eu ver. Olha aí o moleque. Tá com o coraçãozinho por quê? Falta o assunto. A raturazinha. Uma vista dessa aqui. Eu acabo comendo aqui o negócio. Um geladeiro. Um homem gostoso desse, assim. É isso aí, galera. Como quando dá pousada aqui, pai? Maravilha? Pousada é maravilha. Caraca. Eu vim aqui na Lagoinha, pai. É o melhor que tá aqui na Lagoinha. Olha a vista disso aqui, pai. Olha isso aqui. Pega a visão. E hoje a gente vai fazer o passeio de onde? Lá para o Paracuru. Fazer o passeio aqui na Lagoinha. O que muda lá? O que muda da praia de lá pra cá? Mais movimento? Lá tem um parque de dunas também. Dunas bem altas, bem bonitas. Uma paisagem bem bonita também. Isso. Aqui é o bom do Lagoinha é o sossego, né, pai? Aqui é bom pro cara que tá estressado em São Paulo. O cara que vive conversando com mulher o dia inteiro, viado. Nada. Resumindo que é as bruncas da vida, pai. Quero saber quem é mais mulher nem, pai. Se é o Bruno diferente ou o cremosinho. O Bruno, ele vacilou, já sei que ele tá conversando com mulher na rua. Não, vacilou já é, meu filho. O problema é que ele vai arrumar confusão por causa de mulher, pai. Eu juro pra tu. Tava esses dias aí o pão parra dele com a mulher desconhecida dentro de sofá. Do nada. Do nada. Bruninho, você tá muito safado. Bruninho, Bruninho, você tá... A gente já vou receitar doente. É isso, galera. Bora? Bora, cremoso. Só comer mamãozinho aqui. Vida tá boa, melancia. Mamão, melão, banana. Quer mais o quê, pai? Se quer, pai. Já é. Tá chorado, macho. Partiu. Olha que legal, galera. As dunas aqui. O canal Mansão Nordestina tem como... Um quadro lá dentro que é divulgar pequenos comerciantes da área, pequenos pescadores, incentivando a vinda de turismo pra cá, né? Do Nordeste. Eu tenho um encontro marcado aqui com o secretário de turismo aqui da região, né? Porque eu perguntei pra um cara do Buggy como é que eles divulgam o turismo aqui na cidade. Eles falam que é panfleto dentro do aeroporto. E eu buguei a mente do cara do Buggy falando que ninguém usa mais panfleto, principalmente em aeroporto, onde o cara já desce pra viagem pré-estabelecida, né? Antigamente eu procurava... Eu fui... Viajei pra Nova York pra um blog. Na época me ensinando tudo sobre o que fazer. Bá, 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 bá. Mas antes disso, antes do que fazer, eu tive que ver Nova York, né? Então Nova York é muito bem divulgado em filmes, em séries, em... N coisas, N coisas. E o trabalho que dá pra ser feito aqui no turismo no Nordeste é mostrar nos vídeos, né? Trazendo influenciadores, tanto brasileiros quanto gringos. Imagina um influenciador gringo aqui, ele divulgando, fazer uma série de 15 dias de Ruga no Nordeste. É turismo, em um ano eu mudo as estatísticas, em um ano, prometo, com o Messi. Quem deram ter esse poder aí, mas... Eu ainda quero chegar nesse nível aí, por 40 anos, tomar conta do turismo de alguma forma, ajudando a divulgar e mostrando aí. Então acompanha o canal da Mansão Nordestina, né? Primeiro link na descrição. Se você não estiver no primeiro link, é só digitar aí Mansão Nordestina. O canal tá sem monetizar, né? Depois eu explico o porquê. Acho que eu vou explicar até no Telegram, acompanhando o Telegram, onde eu falo de algumas coisas, os bastidores aí do nosso canal, né? Tá gostando, né? No Paraguai não tem isso aqui, né? Calor, praia. Calor tem, lá faz muito calor como aqui. Mas não tem isso lá, não é? Praia não tem outro. Praia e... O que é esse clima daqui, né? No Paraguai na piscina do seu amigo, com a cachoeira... As festinhas dos amigos na piscina, né, Nona? Ai, tá burro. Tá, tá bom aí. Não é não, Maria? Eu também acho. Maria, você tem que me defender, Maria, aqui é isso. Galera, acabei de receber... Cara, ele não recebe a ligação, hein? A gente vai lindos pra vocês. Tá vendo? Como assim, cara? Você te conhecia esse ano? Não, gente. Ai, cara. Ei, tomurou. Tomurou, tomurou ontem que recebeu uma ligação da Argentina que eu fui lá e eu nem fui lá na Argentina. Não, mas a Nara deu um golpe no argentino. E eu recebi uma mensagem aqui, que a Nara pegou... E vocês estão te procurando, né? Não. Não é verdade. É verdade? Sim. Não, não. Quer dizer que você não é mulher de golpe? Vou falar em espanhol contigo, para que... Não entenda. Eu entendo, Nana? Ah, eu não tô perfeita. Perfeita. Sim. Estou nerviosa, entendeu? Então você não é... Você não é uma mulher de golpe? Não. Você é uma mulher pra casar. Eu sou uma mulher pra casar. Pra ser a mãe dos turids. Sim. Sim, não importa. Você acha, Ana Maria? Por quê? Aham, porque ela é pura. E esses golpes que ela dá no outro país aí? É, passado. Inventa, inventam. Passado. Passado é passado. Nem meu passado é o futuro. Então é isso, galera. Estamos recebendo aí ligações internacionais. Para, eu tô morrendo. Eu vou tirar o cinto só pra te morder. Não, morder não, Nana. Não, ela quer me morder, galera. Ah, perigosa. Malho. Malho. Então é isso. Ai. Quem te deu esse chinelo, Nana? Você. Tá lindo, né? Muito. Ela tá travando, fala assim. Ah, Nara, aparece você ali, ó. Ah, oi a Maria e eu. A Maria. A Maria aí, eu vou, é, eu e você. É, rapazinha, amor. Tô bonitinha. Não, mas parece você, Nara. Essa foi a Maria, Maria. Maria aqui, ó, Maria. Ela é a Maria, porque tem... Olha, o chifre é bem grande, parece mesmo. Mas o meu não tinha cor, não. Tá errado, eu sou preto. Cheat-o. Na, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Obrigado.